Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer roupinha pet sob medida Ah, mas pra esse vídeo de hoje eu vou precisar de um auxiliar Vem, vem Oi pessoal, eu sou o Bill Bolseiro E hoje meu papai vai ensinar a fazer essa roupinha Mas pera lá, não tá ornando isso daqui Pera um pouquinho Ah, agora sim, tá o pai e tá o filho A ideia foi bem essa mesmo, de fazer uma modinha pai e filho Os dois com o mesmo ponto, não, mas o mesmo contexto Usei a mesma linha para as duas peças A minha é em crucho tunisiano e a dele é em crucho tradicional E esse daqui é o fio Java Que é um fio 100% acrílico e muito gostoso de trabalhar Mas a ideia do vídeo, na verdade, é deixar vocês bem à vontade Pra usar a linha que vocês têm em casa Com as coisas que vocês têm em casa, com a agulha que tiver Pra ficar uma coisa bem personalizada mesmo E como cada bichinho tem o seu tamanho, as suas especificidades Cada bichinho é de um efeito, eu resolvi fazer esse vídeo de uma maneira diferente Não vou ensinar a quantidade de pontos Não vou falar muito, não vai ser uma receita Vai ser mais uma orientação de como fazer a roupa pro seu pet Do tamanho que ele é, do jeitinho que ele é Então eu vou mostrar pra vocês o conceito de como que eu construí a minha peça E dar algumas orientações nesse sentido E aí você faz com a linha que você tiver em casa Pro tamanho do seu bichinho Então pra começar a gente tem que ter uma percepção de algumas medidas aqui que são importantes Então eu vou usar uma treminha aqui pra exemplificar É importante a gente ter a medida do pescoço de uma maneira que fique confortável Não pode apertar muito, mas ela tem que ficar firminha, não pode ficar muito solta Então se você observar aqui, tem uns dois ou três dedos de espaço aqui De uma maneira que fique bem confortável Então eu tentei essa medida do pescocinho do meu bichinho Tentei a medida aqui das costas, até onde que eu quero que a roupinha vá Eu gosto da roupinha cobrindo assim metade da bundinha deles Mas tem que cuidar, levanta mais um pouquinho Tem que cuidar aqui pra não pegar muito embaixo, né? Que nem no caso do Bilbo, ele é machinho, né? Então não pode pegar aqui no pinto dele pra não estragar a roupinha na hora que ele for fazer o xixi dele, né? Então tem que cuidar com esses detalhes Então eu vou ter essa medida que vem do pescoço até as costinhas aqui Então o final das costinhas eu não quero que alcance Quem gosta de cubra mais a bundinha, pode ir até mais atrás, né? E lembrando que no geral essa luzinha vai ceder um pouco com o que? Então tendo essas medidas aí em mãos, a gente vai começar a explicar um pouquinho da estrutura da peça Eu gosto de começar a vir mais pra trás, né? Esse meu modelo aqui é espetáculo Eu começo fazendo essa barrinha do pescoço E depois eu cresço o corpo de acordo com o que eu preciso E eu tenho que ter também essa medida aqui da frente Que nessa peça eu comecei errada Pode ver que ele sobrou aqui um pouquinho Mas não fez mal, não vai atrapalhar ele, né? Mas poderia ter sido menos pontos aqui no meio E eu construí de uma maneira Que a própria peça faz a parte de cima ser maior do que a parte de baixo Pra não cobrir, né? Como eu falei, as partezinhas do bichinho Então ele já faz esse desenho nesse sentido Se vocês observarem, ele é construído todo circular Então eu começo com a barrinha E daí eu venho construindo a peça Eu vou levantar ele de pezinho pra vocês verem os detalhes aqui E fica assim Então pode observar, ó Toda circularzinha Agora eu vou tirar a roupinha dele pra mostrar melhor Pra não ficar judiando dele aqui em cima Vou tirar a roupinha dele e já volto com vocês Vamos tirar essa roupa, filho Fica peladinho Então olha só Essa é a roupinha do Bilbo olhando de cima Essa é a parte de baixo, os bracinhos e o peitinho Como eu falei, aqui, ó Ficou uma sobrinha Então poderia ter sido menos pontos aqui no meio do peito dele E isso é uma observação que eu quero deixar pra vocês Observem que o espaço entre uma perna e outra Ele é bem estreito, na verdade O cachorrinho, né? As costas vão ser muito maiores Do que esse espaço interno Então quando for fazer a sua peça, considerem isso Então a gente começa fazendo esse ponto barra aqui Que eu já vou mostrar pra vocês como faz E daí vem construindo pra cá Então eu vou pegar a agulha e vou começar com vocês Como eu falei, o legal é que vocês utilizem a linha Que vocês tiverem em casa A agulha que vocês tiverem Então é bem sob medida mesmo Tô usando aqui uma agulha número 8 E esse fio mais grosso Que é o Fast Pull É um fio que já saiu de linha da Circo Mas é só pra exemplificar A gente vai começar a fazer um lacinho corrediço E algumas correntinhas Por que algumas? Porque vocês vão fazer de acordo com a medida de vocês ainda Ó, essa medida aqui de cordão de correntinhas Vai corresponder aqui na nossa roupinha ao pescocinho, né? Então, ó Mais ou menos uma medida aqui de uns 3 dedos, né? Ou quem preferir fazer uma agulha mais baixa, menos Ou quem quiser fazer mais alta e mais E assim por diante Então faz um cordão de correntinhas Mais uma correntinha E vem pegando, então Fazendo um ponto baixo Em cima de cada correntinha de base Chegou aqui no final Faz mais uma correntinha e vira o trabalho E a partir de agora nós vamos trabalhar em Blow Ou seja, somente na alcinha de trás Nós temos essa alcinha da frente e essa alcinha de trás E nós vamos trabalhar somente na de trás Então eu venho com a minha agulha aqui E entro na alcinha de trás e carrego um ponto baixo Vou no próximo, mesma coisa E vou assim até o final Chegou no final Faz uma correntinha e vira o trabalho E mais uma vez Pontos baixos somente na alcinha de trás Então tem a alcinha da frente e a de trás Eu pego somente a de trás Chegou no final Uma correntinha e repete o processo Até dar um comprimento Que vai corresponder Aquela medida do pescocinho Então ela vai ter que fazer essa voltinha aqui Essa circunferência Que corresponde ao pescocinho do seu animal E esse trabalhado vai fazer exatamente um pontinho sanfona O ponto bar Que dá esse efeito legal bem elástico Então quando eu tiver chegado no tamanho que vocês precisam Nós vamos virar e juntar os dois lados Então eu aproximo aqui os dois lados E eu vou pegar então Uma alcinha daqui E uma alcinha de lá Cuida pra pegar bem as carreiras certinhas E vou fazer um ponto baixíssimo Uma alcinha daqui E uma alcinha de lá E ponto baixíssimo E vou fazer isso até o final Isso aqui é uma costura na verdade Em ponto baixíssimo Eu costuro os dois lados Usando o ponto baixíssimo Então aqui está Costurei os dois lados É claro que minha peça aqui ficou pequenininha Porque eu estou só fazendo uma amostra A peça de vocês vai ficar maior De acordo com o tamanho do bichinho de vocês Aí nós vamos fazer o que? Esse fiozinho do começo do trabalho Nós já vamos aproveitar para esconder ele aqui com os pontos Então vou ajustar meu ponto aqui Vou subir uma correntinha para dar altura no trabalho E agora vou colocar um ponto baixo Em torno dessa circunferência aqui Um ponto baixo em cada carreira Então venho aqui com um jeitinho Ela é meio chatinha de pegar esse ponto Mas dá uma reboladinha aqui na agulha e ele entra Traz o fio para frente e faz um ponto baixo E vai assim até o final Um ponto baixo por carreira E uma dica né Então esse fiozinho do começo do trabalho Eu já vou escondendo ele Então vou fazendo os pontos e cobrindo ele No meu trabalho Cheguei aqui no meu primeiro E quem preferir pode utilizar um marcador Para não se perder Vou colocar um fiozinho de outra cor aqui Para marcar o começo da carreira Então cheguei aqui no meu primeiro ponto E agora nós vamos fazer uma carreira de aumentos Então em cima de cada ponto Nós vamos fazer dois pontos baixos No mesmo pontinho Ou seja, um aumento né Então um aumento ali Um aumento aqui Mais um aumento E vou assim até o final Fiz um aumento Em cima de cada pontinho Então ele abre o nosso trabalho Como eu falei Ele está desproporcional Aqui não parece uma roupa de pet Porque eu fiz ela pequenininha Mas Analisando aqui no meu trabalho Exatamente isso que eu fiz Um cordão Uma barra Que é aquele começo do trabalho E aí uma carreira de aumentos Ele abriu o trabalho E aí o segredo É você ir medindo no seu pet Vai provando Vai ali Veja sua carreira Experimente Ver se está buscando bom Se precisar Faz mais uma carreira Pode pôr um ponto e um aumento Para não pôr tudo aumento de novo Senão ele começa a embabadar E vai experimentando Esse é o segredo Sempre ir fazendo e provando Você vê que ficou muitos pontos Desfaz a carreira e põe menos Ou você vê que ficou muito apertado Faz mais aumentos E assim por diante É bem sob medida mesmo E aí Você vê que está Um tamanho mais ou menos legal Pode fazer algumas carreiras De ponto sobre ponto Sem aumento Então eu vou fazer aqui Uma carreira de somente pontos Sem aumentos Para ele começar a criar um corpo Na nossa peça Quem preferir Também pode utilizar Meio ponto alto Ou ponto alto Que ele rende bastante Mas eu gosto Da malha bem fechadinha Para os bichinhos Então eu acho que o ponto baixo Apesar dele ter um rendimento menor De ele demorar mais Para crescer o trabalho Ele fica uma malha mais fechada Então eu prefiro Fiz uma carreira então De somente pontos E ele começa a criar um corpo Aqui na nossa peça Vou fazer mais uma Para exemplificar melhor E vocês vão fazendo aí E vão provando no bichinho Para ver se vai ficando legal Olha está Ele começa a criar então O corpo da nossa peça Faz um tanto Vai lá Veste o bichinho Vê se está ficando bom Vai experimentando Aí quando chegar Mais ou menos Na altura Que for encostar Aqui nos bracinhos Do bichinho A gente tem que fazer A separação dos perninhos Então por exemplo Aqui nessa peça Eu fiz a barrinha do pescoço Subi a carreira de aumentos E vim fazendo algumas carreiras retas Quando eu senti Que ele encostou Aqui nas perninhas Do meu bichinho Eu tenho que fazer A separação das pernas E é aí Que vem o segredo Então como nós vamos fazer Nós vamos medir Essa medida aqui Nós vamos ter aquela medida Do peitinho dele Entre uma patinha e outra E aí nós vamos usar Os marcadores Se você está gostando Por esse vídeo E se faz sentido Para você acompanhar Meu trabalho Não deixe de se inscrever Para receber todos os conteúdos Então para marcar O distanciamento Nas perninhas Eu vou usar aqui Dois fiozinhos De cores diferentes Então eu vou crochetar O azulzinho É o meu marcador Do começo da carreira E esses dois aqui Vão ser do intervalo Das perninhas Então eu vou crochetar Em ponto baixo Ainda ou no ponto Que vocês estiverem fazendo Até chegar Na medida Na minha perninha Então vamos supor Aqui Que minha perninha O espaço das perninhas Seja ali De mais ou menos Uns seis pontos Vamos colocar aqui O marcador Então um, dois, três, quatro Cinco, seis Supondo, tá gente Se vocês fazem Na medida Do bichinho de vocês Então eu vou crochetar Até chegar Na minha medida Cheguei na minha medida Da perninha E aí o que eu vou fazer Vou subir uma correntinha Viro o meu trabalho E agora eu vou trabalhar Do avesso Até chegar de novo Lá na minha outra medida Cheguei na minha outra medida Crocheto O pontinho nela Subo uma correntinha E viro o trabalho E vou crochetar de novo Lá pelo lado direito Pontos Até chegar de novo Lá na minha medida Cheguei mais uma vez Aqui na minha medida Vou fazer o que? Uma correntinha Viro o trabalho E trabalho mais uma vez Pelo avesso Pegamos mais uma vez aqui Uma correntinha E viro o meu trabalho E aí Ele começa a fazer O espaço Das perninhas Aqui E quando que eu vou saber Qual é a medida Da minha perninha Provando no seu bichinho Então vai lá Tira a agulha Veste no bichinho Aqui Vê se as perninhas Aqui estão bem confortáveis Que daí Na sequência Nós vamos fazer A emenda Aqui desse espaço Então tem que ser Uma quantidade de carreiras Que seja suficiente Para dar o espaço Das perninhas Do nosso bichinho Então eu vou fazer Aqui mais algumas carreiras E já volto com vocês E agora Depois que eu tiver Algumas carreiras Já adiantadas Agora eu vou juntar Essa parte Nessa parte Do intervalo que deixei Então aqui Ele vai formar O espaço Da minha perninha Que obviamente Nessa peça Que está desproporcional Mas aqui na peça Original Vocês conseguem ver Que é o suficiente Ó Eu vim fazendo O trabalho E quando eu cheguei Em uma determinada altura Eu venho e emendo Nesse intervalo Do espaço Que eu tinha deixado aqui E ele cria Então esse vinco O buraquinho aqui Para a perninha Então esse buraquinho Esse espaço Tem que ser considerado Na hora de se crochetar aqui Para saber Quantas carreiras Você vai ter que fazer Até chegar lá Então agora Eu vou mostrar para vocês Cheguei aqui Pelo lado direito Eu venho E desço O meu ponto Lá naquele pontinho Que estava em espera Desço Com a agulha Lá embaixo Insiro ali E faço um ponto baixo E sigo Corchetando normal Olha Ele criou então O espaço da perninha Aqui E daqui Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pular daqui Lá para cima Então eu trago Para baixo Aqui a peça E faço meus pontos baixos Aqui nesse lado E ele cria então O espaço da segunda perninha E agora Você vai trabalhar Em crochê circular Por quantas carreiras Você quiser Até dar o tamanho Do seu bichinho Agora chegou de volta aqui Ele vai seguir Crochetando em cima Do mesmo jeito E criando então Novas carreiras Aí De ponto baixo Como eu falei Vai fazer por quantas carreiras Você achar necessário Até cobrir bem O corpo do seu bichinho Como eu falei Ele está desproporcional Aqui na peça Porque é só uma amostra Depois Quem preferir Pode fazer uma golinha dobrada Também Fica bem legal E aqui Fica o espaço Nas perninhas Quem preferir Depois pode voltar Aqui nas perninhas Com o fiozinho Fazer mais algumas carreiras Para fazer tipo Uma manguinha mais comprida Ou quem preferir Pode deixar A manguinha mais curta Também E olha só Então eu venho Conchitando agora Em espiral Em circular aqui Por quantas carreiras Fiz uma carreirinha de ponto Baixíssimo Só para fazer um acabamento Mais delicadinho E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E quando fizerem As roupinhas pipetes De vocês Me marquem nas redes sociais Tchau Não esqueça De se inscrever No canal do meu papai Tchau 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 Tchau